Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira é mar da porra, vinhado pra perfeita E essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na bagueira só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na bagueira só da eu e você Eu e você, eu e você Só da eu e você Nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira é mar da porra, vinhado pra perfeita E essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na bagueira só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na bagueira só da eu e você Eu e você, eu e você Só da eu e você Tchau, tá sim, jogador Toque 10, toque 10 Tchau, tá sim, jogador Parceiro meu senhor E vai que diário